O curso, além da proposta de você montar um provedor do zero até faturar um milhão, ele te capacita... Então, vamos lá. Você comeu a minha... Eu comecei e olha que já passou meia hora de podcast. Olha só. O curso, ele foi feito para quem quer se tornar um gerente de provedor, um diretor de provedor. O curso foi feito para quem quer é dono de provedor e quer expandir o provedor. O curso foi feito para quem quer entrar no setor de internet. Então, o que a pessoa é capacitada? Eu posso te cortar? Não, peraí. Só para completar o raciocínio. A pessoa é capacitada a entender do negócio de telecomunicações. Aí você fala, ah, negócio de telecomunicações, você ensina o que? A comprar link dedicado e a vender link dedicado? Não só isso. Eu ensino todos os aspectos relacionados, todos os aspectos relacionados a um provedor de internet regional. Todos os aspectos relacionados. Eu vou te ensinar a configurar o microtec? No curso, não. No bônus, sim. Aí é que está. Quem compra o curso tem um bônus que ensina configuração de microtec. Por que isso é bônus? Porque a configuração de microtec, você pode fazer um curso de microtec. Tem curso até gratuito na Udemy de microtec. Só que as pessoas não fazem, porque é gratuito. Se fosse pago, elas fariam. Como é que pode, né? As pessoas não fazem, porque é gratuito. Se fosse pago, elas fariam. Muita gente me pergunta, você vende curso de configuração? Ah, não. Ah, então se tivesse esse, eu comprava. Aí eu falo para o cara, pô, mas tem o curso gratuito. Eu não quero fazer o curso gratuito, eu quero fazer o teu curso. Mas o Programa de Treinamento Milionário da Telecom ensina a configuração básica? Como bônus, não no curso. Como bônus. Ok. Eu estou com mais perguntas engatilhadas aí. Beleza, beleza, beleza. Então vamos lá. O curso vai capacitar você nas áreas envolvidas, as áreas envolvidas do Telecom.